E aí galera, tudo bem? Hoje eu quero contar pra vocês um pouco da nossa experiência de como é fazer um trabalho fora do país. Muita gente me pergunta, como você conseguiu esse cliente, como você conquistou esse cliente? E eu quero explicar pra vocês como funcionou aqui e como está funcionando. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei, talvez um dos meus maiores desejos era fazer o Destination Wedding e fazer a cobertura atravessando um continente. Esse reconhecimento é uma coisa fantástica. Eu me vejo, eu tenho uma pequena produtora no interior de São Paulo e vendo o meu trabalho sendo reconhecido em outros lugares. Até que o próprio canal dá uma prova disso. Eu recebo saudações de vários lugares. E isso é muito legal, você vê esse processo, esse crescimento. E eu vou contar pra vocês como que foi esses trabalhos que a gente acabou fazendo. Inclusive essa semana eu tô indo pra fora de novo, eu vou contar em detalhes como que isso aconteceu. Mas o que eu entendo como o vídeo, eu entendo como contar histórias. Eu conto histórias, é isso que eu explico pros casais assim. Pra mim não é um evento, pra mim é uma história de vida que a gente vai estar lá pegando cada elemento de pessoas, de locais, de coisas que marcaram, imprimindo isso num vídeo. Não talvez só pro casal, é lógico que eles vão curtir muito, mas pra todas as próximas gerações que vão vir, né, que vão ter acesso a esse material e saber de como originou a família. Isso é uma coisa fantástica, eu sinto muito falta disso. Agora imagina se eu tivesse um vídeo dos meus avós, de como foi o casamento. Seria tudo muito mais simples, né? E esses momentos, né, que são lindos, assim, que são marcantes, que mudam a história de vida das pessoas, tem que ser contada e tem que ser contada com vídeo. É isso que eu tento explicar pros casais. E aí, eu lembro no ano passado, um cliente entrou em contato comigo, ele morava em Chicago, ele foi padrinho de um outro casamento que a gente filmou, e aí ele falou, Fernando, eu queria casar aí no Brasil, como funciona, você me manda a proposta e tal. Aí eu falei pra ele, cara, eu não vou fazer o seu casamento. Aí ele, nossa, mas por quê? Eu falei, porque é o seguinte, eu fiquei sabendo de como funcionou a história deles, né, ele recebeu uma proposta de trabalho e teve que decidir em um mês, vou ou não vou, pros Estados Unidos, morar em Chicago, só que ele tava namorando e pra ele levar a namorada, ele teria que casar. Então, em um mês, olha como que a vida dele mudou. Ele casou, mudou pra lá, eles estavam lá dois anos, aí conseguiram juntar uma grana e queriam oficializar aqui pra família. Eles casaram aqui em Campinas, numa cidade vizinha. E aí eu falei pra eles, eu falei, meu, o casamento aqui vai ser um marco, com certeza, mas é uma parte da história, a história de vocês tá aí, vocês casaram por causa dessa proposta de trabalho, vocês moram aí, vocês já tem uma vida de casado, e eu preciso contar essa história completa. E aí conversa vai, conversa vem, trocando e-mail, ligações e tal. A gente combinou de eu ir pra Chicago e contar a história deles. E foi uma experiência, assim, mágica. Quando eu cheguei lá, eu fiquei hospedado na casa do casal, foi uma coisa muito estranha, assim, pra mim, no começo e tal. Porque eu não conhecia eles, eles também não conheciam a gente, eu fui com a minha esposa e tal. E aí eu falei pra eles, a gente só vai gravar o vídeo mesmo no último dia. Por quê? Se eu pegar a câmera e começar a gravar agora, não vai sair, como é porque eu sou um estranho, completamente estranho, e vocês também são bem estranhos pra mim e tal. Brinquei assim, e eu falei, talvez daqui 15 dias, quando a gente tiver um laço de amizade, quando a gente quebrar algumas barreiras aqui, o vídeo vai sair muito mais natural. E foi isso que aconteceu. Fiquei 15 dias lá, e no último dia, no final da noite, assim, a gente quase não conseguiu terminar de gravar, porque já tinha que correr pro outro dia, pegar o voo e tal. É, a gente começou a gravar, e foi mágico, assim, aconteceram algumas coisas lá, por exemplo, a mãe da noiva foi, desse tempo que a gente tava lá, foi de surpresa pra lá, pra ajudar a noiva a escolher o seu vestido, assim, foi, foi uma, arrepia, assim, falar pra vocês de quão mágico, quão bom foi isso. E desde então, tem surgido alguns clientes, né, eu já fiz dois casamentos também fora do Brasil, fiz um casamento em Miami, fiz um casamento em Miami Beach, e aí, essa semana, eu também estou indo pra fora, fazer um trabalho bem parecido com esse que a gente fez em Chicago, e eu vou pra Alemanha, que é um destino que eu não conheço, nunca fui pro lado da Europa e tal, sempre tive curiosidade, e aconteceu uma coisa muito interessante, a nossa conversa foi muito parecida, eu falando que eles moram lá, eles vão vir pra São Paulo só pra oficializar pra família, mas a vida deles continua lá, o noivo é alemão, eu conversei, falei, vamos contar essa história completa e tal, e eu recebi, essa semana, um envelope da noiva, e eu vou mostrar pra vocês, tipo, como é gostoso receber esse carinho. o envelope tá aqui, eu já até abri, e a noiva mandou pra mim, vou mostrar pra vocês aqui, ó, um guia, né, uma pinha da cidade, um envelope com bastante euros aqui, tá escrito pra ajudar nas despesas da alimentação, as reservas do hotel, a reserva da passagem aérea, como é o hotel lá, os vouchers, tudo certinho, esse daqui é o ticket de transporte público, pra mim, rodar lá à vontade, e aí eu recebi isso aqui, nossa, eu me emocionei muito, o coração é extremamente grato, é uma experiência muito legal, assim, porque eu não me sinto um fornecedor, eu não me sinto um, apenas um, o cara que vai fazer o vídeo, assim, você começa a pular um pouco, esse estágio, que é tão simples ali, um fornecedor de evento, e se torna, tipo, alguém tão importante da família, eu quero, através desse vídeo, agradecer aí, todos os nossos clientes aí, amigos, na verdade, clientes que se tornam amigos, e amigos que se tornam clientes, é uma experiência muito legal, sou muito grato a vocês, sou muito grato a tudo isso que está acontecendo, então, gente, é mais ou menos isso, assim, eu vejo essas oportunidades aparecendo, é fruto de muito trabalho, muita dedicação, com toda certeza, se você fizer o seu trabalho com amor, com carinho, dá o seu melhor, o reconhecimento chega, não é porque eu estou fazendo esses casamentos, ou ensaios fora do país, que os daqui não são tão importantes, eu tenho vários clientes que mudaram a data do casamento, para conseguir conciliar com a nossa agenda, gente, receber essa troca, não tem dinheiro no mundo, não tem nada no mundo, que possa substituir a alegria, de poder fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta, de uma forma mágica, eu só contei essas experiências, que é o que vai acontecer essa semana, eu estou embarcando, quarta-feira, para lá, e se você quiser acompanhar todo esse processo de captação, de como que é lá, eu convido você a me seguir no Instagram, meu Instagram é Fernando Cesar, e eu vou tentar em tempo real, subir algumas histórias, postar algumas fotos, e eu vou fazer agora um vídeo, mostrando o que eu vou levar de equipamento, para fazer essa cobertura, quero levar o equipamento mais enxuto possível, e espero que vocês gostem, até o próximo vídeo aí, obrigado por assistir a esse vídeo, um abraço, valeu!